A segunda lei é que é o quente, ó. É, professor? A segunda lei é que é o quente. A segunda lei diz o quê? Mói, em toda reflexão, o ângulo de incidência, ó, sério? É, é igual ao ângulo de reflexão. Ah, professor, essa daqui é famosíssima. É, essa aqui é o quente mesmo, né? Em toda reflexão, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Mas isso aí, professor, é só em reflexão, em espelho plano, ou em espelho esférico também, reflexão numa superfície irregular, em qualquer reflexão, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão? É, sim.